Trama em segredo Trama em segredo O coração que ele anda Não sabe o que fez Trama em segredo Este pobre navegante Meu coração amante Enfrentou a tempestade No mar da paixão Fruto da minha pernilha Em busca da felicidade Amado meu coração Correspirada Não quero mais De um coração Mediante Nunca será De um mar Trama em segredo Não quer mais Nos filhos Infinimos No mar Trama em segredo No mar Troca em segredo